Uma belíssima música, deixa eu ver de quem é a autoria, Nelson Caê e Beto Correia Uma belíssima música, hein? Foi grande sucesso na voz de Tim Maia Telefone! Vamos lá, belíssima música, vamos cantar, 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 cantar Alô? Alô? Quem fala? Não, meu amor, eu não tenho que lembrar mais da minha voz Mas a essa hora da manhã? Eu queria tanto te ver Às quatro horas da manhã? Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não te prometi Nada Não venha me cobrar por esse amor Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Os momentos que passamos Que juntinhos nos amamos Leva um beijo e adeus Leva um beijo e adeus Eu não te prometi Nada Nada Sinto muito em te dizer Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Os momentos que passamos Que juntinhos nos amamos Leva um beijo e adeus Leva um beijo e adeus E eu não te prometi Nada Não te prometi Não te prometi Não te prometi Nada Nada Bonita música Grande música Valeu a pena É Uma boa recordação aqui no canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Não te prometi Não te prometi